e salve galera beleza sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje rapaziada vamos estar trazendo aí mais um tutorial aí de pés 2020 dessa vez aí vamos estar mostrando a vocês aqui como fazer o corta-luz aí no pés 2020 e muita gente não sabe porque mudou no pé 2019 era no r1 e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês agora qual é o botão que você aperta pra fazer um corta-luz aí no pé 2020 primeiramente rapaziada votar pedindo aí pra todos vocês e deixar aquele like maroto pra tá ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal e se você é novo no canal gostou do conteúdo e vai acompanhar se inscreve ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade beleza rapaziada vamos lá é um vídeozinho rápido aqui muita gente pode achar que a mano é um vídeo simples é um vídeo muito fácil mas por incrível que pareça tem muita gente que não sabe ainda muita gente que joga no fifa tá vindo por pés esse ano tem muita gente que não sabe qual é o botão eu vou tá deixando controle na tela lembrando que serve para todas as plataformas a igreja o xbox é o mesmo comando quando a bola estiver chegando rapaziada agora você solta tudo e segura no r2 que nem eu vou estar mostrando na tela aí a bola estiver chegando aí vocês segura só o r2 pronto ó ele ia deixar ali ele deu falta do juiz quando a bola estiver chegando ali solta tudo e segura o r2 mano vamos lá vamos ver aqui ó ó segura só o r2 vocês não vão segurar mais nada vão segurar apenas o r2 ó ó segurei o r2 ele vai fazer o corta-luz ali ó ó ó tá vendo isso aí ajuda muito na hora que você tiver um ataque lima muito bom mesmo aí e facilita também na hora de você fazer o ataque lá e fazer o gol né mano termina você ficando com saindo na cara do gol ó ó tá vendo corta a luz ó só segura apenas o r2 aí do seu controle lembrando serve para todas as plataformas aí você joga no xbox serve para todas aí é o mesmo comando mano então rapaziada então é isso aí espero que vocês tenham gostado mano é tem muita gente que me perguntou aí como é que faz eu cortar a luz nesse pés 2020 que era no r1 né no pr 2019 era no r1 mas agora no pr 2020 agora é no r2 aí beleza espero que vocês tenham gostado aí deixa aquele like aí para fortalecer se é novo no canal gostou do conteúdo vai acompanhar se inscreve ative o sininho para não perder nenhuma novidade valeu galera até a próxima e fui 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 fui